Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Galera, estamos aí com mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Sim rapaz, estamos nos preparando aí pra chegada de Omni-Man Que acontece aí na próxima quinta-feira no dia 9 Que ele será lançado no Mortal Kombat 1 em acesso antecipado Pra quem tem a edição premium e tudo antes de poder jogar com o personagem E ele chega pra geral no dia 16 E nós teremos, antes do seu lançamento, o Combat Cast no dia 8 Mais precisamente amanhã E nós faremos a nossa transmissão aqui Se tudo correr bem e tudo mais, a partir das 14h30 E antes da gente vislumbrar esse lançamento e tal Eu preciso lembrar vocês uma parada bem importante aqui com relação ao final da temporada também, pessoal Então, ó, o que eu vou mostrar pra vocês aqui Corram antes que a temporada termine e já resgate tudo que vocês precisam resgatar Pra depois vocês não perderem essas moedas que vocês conquistaram Jogando o modo invasão à toa, tá? Então, começando aqui Antes de mais nada, já até tava esquecendo Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, hein, pessoal? Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Estão ligados aí no esquema Então, vamos lá, minha gente Sem mais delongas Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui como uma espécie de lembrança Como eu citei agora no início do vídeo, tá? Se a gente vier aqui, ó, na lojinha do Mortal Kombat 1 A gente tem os itens Premium Tem aqui os Dragon Crystals que a gente pode comprar na PlayStation Store e tudo mais Só que nós também temos, caras, esses itens de temporadas aqui, ó De temporada, na verdade Que podem ser adquiridos com os créditos de temporada Então, é o seguinte Se vocês repararem ali em cima, ó, no canto superior esquerdo Itens de temporada, escolha um lutador para explorar os itens Um dia e 17 horas Ou seja, falta esse tempo ali, exatamente Pra que essa temporada do espectro termine E eles resetem tudo, né? De acordo até com uma entrevista Entrevista não, né? Com o papo que eles tiveram num Kombatcast de mais ou menos um mês atrás O Derek Curtsy, que ele tava explicando que Quando terminasse a temporada Eles dariam ali um tempo mais ou menos de uma semana Até a próxima temporada começar Mais ou menos o que eles faziam ali no Mortal Kombat 11, né? Quando eles encerravam uma temporada da Kombat League e tal Pelo que ele disse pra gente lá Vai ser mais ou menos assim Só que, nesse tempo em que eles encerrarem a temporada E darem esse atozinho pequeno Pra começar a seguinte A gente não vai mais conseguir utilizar esses créditos de temporada Então, esse vídeo, galera É basicamente eu poder lembrá-los disso Se vocês têm créditos de temporada ali, ó Como eu tenho 191 mil Que eu fui farmando no modo invasão Esse tempo todo que eu tive jogando e tudo mais Já aproveita pra poder resgatar Todas as skins dos personagens aqui Ou se vocês não tiverem créditos pra todas Pelo menos pra poder resgatar daqueles que vocês mais gostam, né? Eu já aproveitei, já resgatei de tudo que eu podia aqui e tal Então, realmente, eu não preciso mais me preocupar com relação a isso Mas, já adiantem isso daí também Pra que vocês não percam, sei lá De repente, uma skin aí Vocês estão esquecendo, né? Jogando o jogo Acaba esquecendo de um personagem que você curte e tal Já compra ela de uma vez Porque, de acordo com a Stephanie Esse crédito, né? De temporada ali, ó Ele vai ser totalmente zerado pra próxima temporada Ou seja, a gente vai começar ali Não vai ter mais nada A gente vai ter que jogar novamente o modo invasão Que vai ser totalmente renovado Com mesas novas Não serão mais os mesmos cenários, né? Que vai terminar a temporada agora do espectro E vai começar a temporada de sangue Como a gente já tá ligado ali Com a Nitara sendo o chefe da vez e tudo mais E nós teremos, sim, mesas diferentes ali, né? Porque, atualmente, ó Deixa eu até voltar aqui E acessar o invasão rapidinho Que eu tenho mais uma paradinha Pra poder mostrar pra vocês Com relação às coisas que irão resetar, tá? Ó, no modo invasão A gente tem essas mesas aqui disponíveis, né? E não serão as mesmas na próxima temporada Eles já disseram que vai trocar Serão cenários diferentes Com fases diferentes aí e tudo mais E vamos ver se eles incrementam um pouco mais Esse modo invasão Com fases diferentes ali Pra gente não ficar só nesse esquema De ficar lutando, lutando, lutando e tal Até mesmo com relação ao gerenciamento de itens Que a gente compra no Collector Pra poder ficar mais dinâmico o negócio Pra gente usar nas lutas e tudo Então, eles vão mudar tudo isso daqui pra gente Inclusive, essas próprias moedas aqui, ó Pelo que eu pude entender, tá? Do que eles estavam explicando Deixa eu até entrar aqui pra vocês verem, ó Ó, a minha câmera tá bem ali na frente, cara Deixa eu só tirar ela aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Que é o seguinte Vocês estão vendo ali embaixo No canto inferior direito Que a gente tem aquelas moedas ali, ó Que a gente pode gastar aqui no Collector e tudo mais Deixa eu até entrar aqui Ó, 3 mil, 2 mil, 4 mil, 300 e tudo mais Então, pelo que eu pude entender Essas moedas ali também serão resetadas Ou seja, os créditos de temporada E essas moedas aqui que a gente farmou Durante o modo invasão Pra poder comprar os itens e tal Como vai ser uma temporada totalmente nova Elas também serão renovadas Beleza? Então, corram lá Se vocês tiverem alguma pendência no modo invasão Algum caminho a seguir ali Pra poder pegar alguma skin Que vocês ainda não pegaram No modo invasão mesmo Já corre ali Pra acabar não perdendo esses créditos também E ter que iniciar do zero Na próxima temporada Com relação Aos níveis de maestria dos personagens Que a gente evoluiu até então E tudo mais Isso daí tá super tranquilo Eles não vão renovar Entendeu? Vai continuar da mesma forma Até porque não faria nenhum sentido A gente evoluir nível de maestria do personagem E eles resetarem tudo Sendo que nível de maestria Não tá diretamente relacionado Ao modo invasão Então, só dando essa explicação aqui mesmo Tenho certeza que muita gente já sabe disso Com relação As nossas moedas douradas Pessoal Que a gente viu aqui Deixa eu até entrar novamente Na parte de gerenciamento De Gerenciamento não, né De recompensas A gente tem Essas moedas aqui Que são as moedas douradas E a gente tem os créditos de temporada Que é esses aqui que vão resetar As moedas douradas Elas não serão resetadas Ou seja Essas aqui Que a gente pôde farmar esse tempo todo Serão utilizadas aqui No próximo santuário Da temporada Que vem a seguir Então, ó Eu já estou ali, ó Deixa eu até tirar minha câmera Mais uma vez aqui Pra vocês verem Eu já tô com 269 mil moedas douradas Que eu vou poder utilizar Já no próximo santuário Assim que ele for renovado Ali pra poder pegar Os itens novos Que eles vão trazer Skins Guias Pros personagens E tudo mais Então Com relação a essas moedas douradas Caso vocês não Estejam sabendo ainda, tá Podem ficar tranquilos Que essas aqui Eles não irão resetar Como eles já explicaram pra gente Vai ser realmente Basicamente ali, né Os créditos de temporada E aquelas moedinhas Que a gente utiliza Lá dentro do modo invasão Que eles vão resetar Pra gente poder começar Realmente uma temporada Ali do zero Jogando em novas mesas E tudo mais Até pra gente não ter Já vantagens Muito altas, né Com relação aos créditos Que a gente utiliza Dentro do invasão ali Pra poder comprar Os itens mais fortes E tudo mais Nesse ponto Até que faz um pouco De sentido Eles fazerem isso Mas pelo menos As moedas douradas Eles vão deixar aqui Como tá E nós teremos Obviamente Novos itens Pra poder conseguir Nessa nova temporada Que tá chegando aí E tudo mais Além de que Nós vamos poder aproveitar Poder upar também O nosso querido Omni-Man Assim que essa temporada Nova começar Então galera Basicamente é isso Que eu queria trazer Aqui no vídeo Pra vocês, tá É só um lembrete Mesmo Que já tá terminando Essa temporada Se vocês tem moedas Aí acumuladas Créditos de temporada E pendências No modo invasão Com muitas moedas Pra poder gastar No Collector Ou na Forja Já aproveitem Esse tempinho Que tá restando aí Pra poder resolver Essas pendências Pegar ali As skins E também Os itens Dos personagens Que vocês mais curtem Com essas moedas Do jogo Pra poder já começar Ali a próxima temporada Tranquilo Beleza pessoal Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto aí Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não verificação Dos próximos vídeos A gente vai fazer Muito conteúdo Dessa nova temporada Que vocês podem esperar Como a gente fez Essa primeira Vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí pessoal Até mais E fuemos Meus amigos Tchau Tchau Tchau